Qual que eram as suas dificuldades antes? Assim, eu vou contar uma bela historinha Conta aí Eu namorava, eu fiquei um ano e sete meses namorando Aí eu nunca tinha, com o meu ex-namorado, eu nunca tinha chegado no orgasmo Mas só que eu já tinha chegado outras vezes com outros parceiros Aí um certo tempo eu comecei a achar que o problema era comigo Aí eu fiquei preocupada Aí ele já não estava mais me dando atenção Aí foi onde eu conheci o meu marido Sei Aí estamos juntos, casamos, estamos juntos até hoje E estamos melhorando a relação cada vez mais através do seu método Que é o Ponto Parismo Que bacana, Jéssica Entendeu? Então, o Ponto Parismo chegou na sua vida aí nessa condição De você querer melhorar cada vez mais Isso De você conseguir ter vontade, ter desejo Como é que era isso aí pra você? Você sempre teve esse desejo? Estava meio pra baixo? Como é que estava? Eu sempre tive Aí quando você gosta de uma pessoa E você não consegue ter o orgasmo Você fica assim, né? Se achando impotente Nossa situação é muito ruim, entendeu? Aí pra isso que existem profissionais que nem vocês E ajuda a gente, né? Graças a Deus, graças a senhora Que bacana então E aí já tem Quais foram as mudanças já Que o Ponto Parismo já promoveu aí na sua vida? O que você já sentiu? Assim, fala aí pras meninas que estão te ouvindo Quais as mudanças que já aconteceu na sua vida aí? Ah, tá Aquela questão de você tossir Na hora que você tossir Você fazer aquele xixizinho A incontinência urinária, né? Isso Acontecia Hoje não acontece mais Que bacana Na hora da relação O marido já pega e fala Dá aquela mordidinha Você já não está prazer hoje Eles pedem mesmo, né? Aperta de novo É Desse jeito Muito bacana E na questão da sua lubrificação? Ah, também teve a questão das cólicas Melhorou bastante, né? Em questão das cólicas A lubrificação melhorou muito Que bom O libido fica muito bom Super indico Que bom, Jéssica Eu fico muito feliz É bom a gente bater esse papo Porque, assim Às vezes as pessoas ficam em dúvida Querem saber se realmente funciona Se realmente o pomparismo É tudo isso aí que a gente fala, né? E eu sempre falo Eu chamo do aperto e solta, né? Esse aperto e solta Que faz o milagre aí acontecer O que você falaria, então Para as mulheres aí hoje Que estão em dúvida Que não sabem se faz Se não faz O que que você é? Porque, assim Nada melhor do que uma pessoa Que está fazendo o curso Está inserido dentro do curso Para dar esses feedbacks, né? O que que você falaria Para essas mulheres hoje? Eu falaria o seguinte Que realmente vale a pena Fazer o seu curso Porque Uma vez Eu me decepcionei muito Porque eu comprei O curso de uma pessoa Eu não me identifiquei Eu não gostei Entendeu? Aí eu fiquei com medo Mas quando eu me identifiquei Com a senhora Pelo Sabe? Do amor à primeira vista Bacana Eu identifiquei Então tudo que a senhora fala É verdade A gente fica um treino Realizando as manobras Tudo e tal Vai dando tudo certo Entendeu? Então eu lhe digo por isso Porque as mulheres Que sofrem com continência urinária Tem Cólicas Essas coisas Tudo passa Tudo vai melhorando Sem falar que Além do Do ato Melhora a saúde Da mulher em si É verdade Então super indico Vale muito a pena E eu digo assim Como Testemunha Porque eu faço o seu curso E as coisas Vem dando certo É uma coisa que treinando Vem acontecendo Entendeu? É verdade É isso O Jéssica E eu falo sempre Nas minhas aulas É um treinamento Né? Isso é um treinamento Você precisa Seguir o passo a passo Para realmente Funcionar E assim também Aproveitando que a gente Está falando sobre isso Você sentiu Algum desconforto no início? Porque muitas mulheres Sentem Quando começam A fazer os exercícios Um pouquinho de dor No pé da barriga Um certo desconforto Você sentiu isso? Não Que nem a senhora Explica nos vídeos Não são todas Que vão sentir Algumas vão sentir No meu caso Eu não senti Porque Eu já tenho Um Como é que eu posso dizer Um certo controle Dos anéis Mais ou menos E aperfeiçoei mais Depois das suas álulas Quer dizer Você já Você já sabia Mais ou menos Você já Mais ou menos Já malhava eles Né? Sim Bacana Então Conheci Você só induziu Fazer da maneira correta É onde está fluindo Entendeu? Ótimo Porque às vezes As meninas falam assim É doutora Vânia Eu sinto uma dorzinha Do baixo ventre Dorzinha no pé Da barriga E eu sempre explico Que essas dorzinhas Normalmente É em função De você não estar Trabalhando a musculatura Que estava dormindo Que estava na inércia É como a gente Para a academia O primeiro dia O segundo dia Você está toda Quebrada mesmo Né? Aí depois É um exercício Como qualquer outro É um exercício Como qualquer outro E também Como qualquer outro Tem que ter persistência Tem que ter paciência Não é? Exatamente Pois é Tem que ter treino Não pode desanimar Exatamente É que nem você vai Para a academia Você não vai chegar lá Você não vai conseguir Ficar definida Nenhum dia É ao longo prazo Né? Com paciência E persistente Você vai conseguir Algum resultado É verdade Jéssica Você falou uma coisa Muito certa Tem mulheres Que me ligam Ou mesmo Aqui no Instagram No direct Nas caixinhas de perguntas Elas falam assim Ah, mas parece Que eu não estou Vendo resultado Parece que eu não estou Fazendo Não estou dando conta De fazer E tal E aí eu pergunto Qual que é a frequência Ah, eu fiz Semana passada Eu fiz duas vezes Essa semana Eu não tive tempo ainda Quer dizer Você não tem Uma continuidade Né? Aí não vai ter Resultados mesmo Então É, não tem como Não tem como Então É como qualquer É que nem a academia Você não tem que ir De segunda a sábado É É, é verdade O exercício é do mesmo jeito É, é verdade É porque às vezes As pessoas querem A coisa mais fácil Todo mundo Eu costumo dizer o seguinte Todo mundo quer emagrecer Mas ninguém quer ir para a academia Olha, o que vem fácil Vai fácil Vamos supor Vamos supor Um exemplo A pessoa é gordinha Faz uma bariátrica Mas se ela não maneirar Se ela não cuidar da dieta Ela vai engordar de novo É verdade É verdade É verdade E assim Não existe nenhum Vamos falar As pessoas Uma fórmula mágica É uma mágica Não tem E as pessoas falam assim Não tem uma medicação Um remédio Um creme Um gel É uma pomada Gente Não tem Se tivesse era bom Se tivesse era bom E a mesma coisa Você sabe o que elas perguntam Às vezes Doutora Vânia Não tem um remédio Para aumentar Nossa libido Nosso tesão Eu falo Tem Tem um remédio maravilhoso Que se chama Pompoarismo É o único que eu indico Exatamente Mais uma coisinha Que nem O vídeo Que a senhora Fez na quarta-feira Eu estava acompanhando Que a senhora Deu três passos Três dicas Do relacionamento Aí lá em casa Graças a Deus Eu e meu marido A gente tem muito diálogo Muita coisa E eu falei do diálogo mesmo Isso Aí vamos Eu pego e falo assim No começo Eu fui Devagar Conversando com ele Tudo e tal Porque a gente já tem esse diálogo Aí eu conversei com ele Falei assim Poxa moço Eu tô aqui de comprar um vibrador Eu tô aqui de comprar isso e aquilo Aí hoje ele já fala E aí amor Você vai comprar Os kitzinhos pra gente Que gracinha Ele fica me procurando Entendeu? Que bom Jéssica Você tá vendo O que que é o diálogo Eu acho que é muito legal Isso É muito boa É uma coisa muito prazerosa Você não ter vergonha do parceiro Você ter uma intimidade Você dizer o que você tá gostando O que você não tá gostando Isso é muito bom Que bacana Jéssica Paraburoso E eu digo pras mulheres também Que elas tem que se conhecer Elas tem que se tocar Tem que parar com esse tabu De não se tocar Tem que se conhecer Muito bacana É isso mesmo E eu venho toda quarta-feira Nas lives aí Justamente Pra trazer essas informações Trazer essas dicas Para as mulheres Para as mulheres Que querendo ou não Usar a criatividade E falar assim Medo da mulher esfriar Não procurar Não procurar E hoje não tem isso Procura praticamente todos os dias Isso é muito bom Jéssica Não é? Então tá bom minha querida É isso então Jéssica É uma transformação Na vida da gente Isso Então tá bom minha querida Um beijo Obrigada Tchau Tchau Tchau